A chuva cai E eu das anelas refleti Sobre o ontem Nós dois o amanhã E nesse mergulho Retornam com a carreta Vazias sem respostas Coisas banais Que insistem em nos rodear Em nos devorar Acho que damos dimensões Demasiado as coisas E a chuva cai E esse céu de chumbo Eu das anelas paro Olhando o mundo Se o que se quer é o bom da vida Vim os queijos e o mundo em flor Que bom se não existisse Tanta agonia no amor O que se quer é o bom da vida Vim os queijos e o mundo em flor Melhor se não existisse Tanta agonia no amor A chuva cai E eu da janela E eu da janela refleti Sobre o ontem Nós dois do amanhã E nesse mergulho Retornam com a carreta Vazias sem respostas Coisas banais Que insistem em nos rodear Em nos devorar Acho que damos dimensões Demasiado as coisas E a chuva cai E esse céu de chumbo Eu das anelas paro Olhando o mundo Se o que se quer é o bom da vida Vim os queijos e o mundo em flor Que bom se não existisse Tanta agonia no amor O que se quer é o bom da vida Vim os queijos e o mundo em flor Melhor se não existisse Tanta agonia no amor 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 Tanta agonia no amor